Então a gente segue falando de hortas agora com a jornalista e escritora Silvia Chapsky, autora do livro Hortas na Educação Ambiental, na Escola, na Comunidade e em Casa. Muito bom dia para você Silvia, obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, obrigada a vocês por convidarem. Vamos começar então falando desse exemplo, ali do Paraná a gente viu fazendo as hortas comunitárias, isso vem acontecendo de fato no Brasil, esse exemplo positivo está acontecendo Silvia? Olha, esse trabalho de Londrina é muito bonita, Londrina tem vários projetos interessantes também com relação a reciclagem, resíduos, então é uma coisa bem legal mesmo. A gente tem tido uma procura muito grande, esse livro que é Hortas na Educação Ambiental, que a gente está lançando agora, está aqui a primeira vez na televisão que a gente está aqui mostrando o livro. Hortas na Educação Ambiental, ele se baseia num trabalho de 15 anos da Associação Ituana de Proteção Ambiental, a IPA, Itu, Ituana, né? É Itu. E ele tem justamente na época que a gente começou, não tinha quase nada. E hoje a gente vê os exemplos se multiplicando e o interesse cada vez maior nisso. Quer dizer, esse trabalho com esse livro que vocês começaram aí na década de 90, ainda todo esse projeto e agora vem tomando mais força e agora com o lançamento do livro ainda também. Como começou de fato com as crianças mesmo, ensinando elas cultivarem horta orgânica, o uso correto de fazer sem utilização de agrotóxico? Depois vocês levaram também para a comunidade, exemplo ali do que aconteceu na comunidade ali em Londrina, no Paraná, e levou também, pode servir de exemplo para ser utilizado em casa, para quem quer começar? Com certeza. A gente começou em Itu com um secretário de educação que adorava hortas. E ele propôs para a gente, era uma associação, e a gente começou a fazer essa horta, não só a horta, mas o que é interessante é que cada momento da horta você pode criar coisas com as crianças. E isso deu tão certo que começou a se espalhar. A gente conseguiu um apoio de uma entidade internacional, então esse projeto que era em sete escolas, foi para mais de 40. E a gente começou a atender a pai, começou a atender os pais das crianças, porque de repente não era só na escola, a criança levava a cenourinha, uma mudinha de cenoura que sobrou, ela levava para a casa dela, daqui a pouco todas as casas tinham hortas também, os pais tinham uma demanda. Então é uma coisa que fica muito gostosa de fazer e é muito relacionada à questão de saúde. Então a gente liga assim, ecologia, saúde e educação. Você citou aí o exemplo bonito das crianças da pai que estão utilizando a horta, isso também serve como uma terapia, um equilíbrio para a mente também? Olha, cuidar de uma coisa que está nascendo e que você vai vendo cada momento que tem um problema, você ajuda, que é o bichinho que aparece, como é que você vai lidar com o bichinho que é da natureza, sem jogar um veneno que vai matar o bichinho, tudo isso, e você vai vendo a planta crescer. E depois que ela cresce, você colhe e você se alimenta e você começa a conversar com as pessoas sobre que receitas culinárias você pode fazer com aquilo, não só com, falei da cenoura, não só com a cenoura, mas a folha de cenoura, você faz o suflê. Tudo isso são coisas que dão uma nova vida mesmo para muita gente. Agora a gente aproveita essa oportunidade também para presentear você que está nos acompanhando aí em casa. Então hoje a gente vai presentear vocês com dois livros. Então, portanto, os dois primeiros telespectadores que ligarem agora para o número 0800-541-5858, repetindo, 0800-541-5858, leva esse presente para casa, que é o livro Hortas na Educação Ambiental, um ótimo presente para você que quer começar isso na sua comunidade, nas escolas, para dar de presente aí para os seus filhos, um ótimo exemplo para se continuar e perpetuar dentro de casa, né Silvia? Falar um pouquinho para quem quer começar a fazer, por exemplo, em casa. É fácil, porque ali logo na primeira parte do livro está falando, espaço não é o problema, né? É verdade. A gente tinha, quando a gente fazia em escola, imagina em casa, em escola às vezes não tinha espaço, pegava um, pegava vasos ou uma floreira e você começa a plantar. Lógico que se é uma floreira, que é baixinha e tal, você não vai plantar coisas que têm raiz muito aprofundada. Você pode começar com ervas medicinais, por exemplo. Quais, por exemplo, que é mais fácil? Olha, as mais fáceis, por exemplo, hortelã, por exemplo, você pode pegar manjericão, que são plantas bonitas, cheirosas. Na hora que você rega a hortelã, por exemplo, a menta, já solta aquele cheirinho gostoso, né? Então, é uma delícia. Agora, tem alguns cuidados que tem que ter. Por exemplo, você tem que ter uma certa, tem que bater sol, não pode ser sombra total o dia inteiro. Algumas horas por dia tem que bater sol. Então, o ideal é ficar ali próximo da janela, como se fosse perto da cozinha, que aí tem a sombra, ao mesmo tempo bate o sol também. Olha, eu vou dizer, qualquer pessoa que gosta de planta já sabe mais ou menos. Mas eu, por exemplo, moro num apartamento, nesse apartamento perto da janela, tem um lugar que de manhã bate sol. É ideal. Todas as minhas plantas estão naquele cantinho, na sala da minha casa, as pessoas adoram. E pra fazer o manejo, assim, Silvia, regar no caso, como que é mais ou menos esse cuidado? Uma vez por semana, duas vezes? Não, tem que ser quando a planta tá pequenininha, tem que ser duas vezes por dia, de manhãzinha e à noite. Ou seja, se alguém, a pessoa trabalha fora ou vai pra escola, é antes de ir. E depois, de noite, na hora que você vai jantar, você pode também regar tua plantinha. Isso principalmente quando tá novinha. Quando vai crescendo, diminui um pouco. Quando é o ar livre, dia que chove, é uma coisa que as pessoas falam, ah, eu vou lá regar antes de chover. Não. A chuva já cuida do recado. Tem a questão do solo, né? Que a gente tem que, não é uma terra qualquer, você mistura terra com um composto orgânico e com um pouco de areia, eventualmente. Aí tem que ver, tudo isso tá muito bem explicado no livro. Entendi. Você tem que ter cuidado com a terra, com o jeito que você vai plantar, que você faz o buraquinho na terra. Inclusive, nas escolas, uma coisa legal, uma pequena atividade que a gente propõe aqui. Você faz um canteiro para as alfaces. Aí, num canteiro, você faz cinco buraquinhos na terra. Esses cinco buraquinhos na terra, você pode colocar duas sementes, digamos. Você pode colocar duas sementes em cada um deles. Aí, você fala pra criança, quantas sementes você usou? Você tá ensinando aritmética por meio da horta. Maravilhoso. Além de encerrar, além de ajudar essa educação ambiental, também ajuda aí no desenvolvimento escolar da criança. Exatamente. Então, o livro é cheio disso. Vou aproveitar, então, que você falou do livro e chamar, mais uma vez, você que está nos acompanhando aí em casa. Então, o telespectador que ligar agora para o número 0800-541-5858 leva esse presente para casa, que é hortas na educação ambiental, na escola, na comunidade e em casa. E o vencedor a gente divulga, então, no final do Bom Dia Campo. Então, fique ligadinho. Bom, Silvia, muito obrigada, então, por sua participação aqui conosco. Obrigada por dar aí todos os esclarecimentos pelo trabalho que você desenvolve nas escolas, nas hortas comunitárias, nas hortas comunitárias e também as dicas que você nos deu para começar em casa. E um bom dia para você. Bom trabalho. Obrigada aqui pela oportunidade. E espero que as pessoas, que os telespectadores gostem desse livro que a gente fez com o maior carinho e cuidado também. Com certeza. Já recebemos um monte de ligação. Obrigada.